Eu tô de Iron Will, mano. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa. Ah, se pega, meu mano. Ah, se pega, meu mano. Give o delivery, esse porra. Give o delivery, esse porra. Give o delivery. Ah, ele só deu um predict que eu tava ali, né? Eu não vi minha aura. Ele só deve ter me visto. Vamos lá. Vamos lá. Ah, estou querendo o barril. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, caralho, que irritão, mano. Vamos lá. 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 F*** Jukic Ambos? Ambos? Ah, velho Demorei a dropar Ah, suí o Zubate Zubal gods Meu Deus, velho Gamer Ah, ele superou o DH Certeza que foi ele que forçou Ele é profissional em ladders Colocou a pallet? Ah Ah, não consegui pular, merda Oi Ele parou pra achar meu gen, mano Adivinha Uuuuuh Pô, o build desmatou também, né, velho Pô, ele tá determinado, velho Ele cortou o caminho Ok Ok Tem que começar a pallet Uh Ah 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 Mano do céu Mano do céu Ele bateu no último segundo, no último milímetro, velho Ele bateu no finalzinho, no finalzinho do DH, quase que eu caí, mano Ah 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 Falou a dele e deu validation, velho Não fora Safado Olha a palite do fundo Ah não, cadê a palite daqui